Seguinte, hoje a gente tá aqui com o Leland, Toughness no máximo, Choose Flight, Condition, leva 20% a menos de tempo pra começar a regenerar minha estamina, e Grappler, que eu tenho 30% mais facilidade de ganhar as brigas com o Killers. Essa aqui é minha skill tree, sinta-se livre pra copiar, e bora pras partidas. Tem uma faquinha já na minha frente, que delícia. Qual que é esse mapa? É o Gaz Station, tá. Temos o... Hitch Harker e Sissi com a gente, ok, alright. Bubba tá vindo aqui. Passou pra lá. Deixa eu só aproveitar, só aproveitar, deixa, só, só aproveitar. Obrigado, Bubba, tava coçando meu dedo. Eu precisava fazer isso. Passa pra cá. Passa pra cá. Onde ele tá? Ele tá quebrando aquela porta ali, ok. Passa aqui. Aqui tem faca, aqui tem faca. Normalmente tem. Ah, não. Não tem. Foda-se. Pega aqui mesmo. Bubba tá vindo aqui. Tá. Epa, besta! Que isso? Que que é isso? Calma aí, calma aí, Bubba, calma aí. Ativa essa serra aí, ativa essa serra aí, palhaço. Tá com medo? Tá correndo por quê? Toma! Não, tá ficando doido. Tá ficando doido. Tá vazio aqui. Se não tivesse vazio, eu ainda pegava outro. Ele vazou. É, Bubba, é isso mesmo. Fique esperto. Leland voltou. Vou tirar. Só atirar. Pegar meus pontos. Pegar isso aqui, caso a porta ali não esteja aberta. Mas eu acho que tá, porque eu vi uma cone perto daqui. Aqui tem faca, bom lembrar. Ah, agora tá abrindo. Eu vou guardar essa porra comigo, então, vai. Foda-se. Opa, querida, tudo bom? Nem te vi, eu só apertei sem querer. Foi sem querer que eu apertei, tá? Dá-lhe a licença, rapidinho. Ih, mataram uma garota. Acho que foi a Ana. Ana morreu. Ana morreu muito. Que ódio. Essa parte aqui tá aberta? Não tá aberta, tá vendo? Olha a minha proficiência. Que delícia que ela tá... Nossa. Com uma proficiência dessa, eu não preciso nem de time pra escapar, ó. Eles devem estar com a perk do velho também. Porque não é tão ruim assim, não, mano. Pronto. Abriu. O velho já tá no 3. Eu vou ter que dar um socão nele, hein. Vou ter que dar um socão nele. Onde será que ele tá? O buba tá aqui em cima. Abre essa porra. Será que ele tá aqui, o velho? Senhor. Não sei. Passa aqui. O buba tá ali. O velho não tá aqui. Tá, vamos parar aqui rapidão. Meu objetivo é facar essa porra desse velho. Pra ele cair lá aquela porra da boca dele. Ó o buba ali. Ele tem no cantinho aqui, ó. Ele tá acampando nessas portas, o buba. Com licença. Com licença. Não, buba. Era só brincadeira só, tá? Não era você que eu queria, não, besta. Era esse aqui, ó. Toma. Pois então, tome. Eu peguei cura sem querer. O som do buba tá bugado, né? Passa pra cá. Cadê todo mundo? Aqui, Hitchhiker. Abrindo a válvula, hein? Se eu fosse vocês... Não ficava brincando comigo, não. Se eu fosse vocês... Toma aí. Ih... Ó a buba, a buba! Ê, besta! Ai! Dá licença, gente. Pelo amor de Deus, dá licença. Eu só queria machucar o buba só. Era brincadeira. Passa pra cá. Passa de volta. Eu não achei que ela faria isso. Por algum motivo ela fez. Inclusive, ela vai abrir, né? A válvula vai abrir, no caso. Aí, não me bate. Obrigado. Cura, vai. Já que ela não vai vir aqui. Agora se veio, amiga. Vem aqui, sua vagabunda. Tu não corre de mim, não. Sua puta. Tu não corre de mim, não. Sua puta. Com sua licença. Agora eu vou estar escapando, amigos. O buba esquentou a serrinha dele aqui. Ou não esquentou, não. Com sua licença. Com sua licença. Ai. O buba se distraiu ali. Eu provavelmente teria morrido se ele estivesse aqui. Mas, enfim. Bora de próxima. Vambora. Mapinha da Nancy agora. Vamos ver o que vai sair dessa partida aqui, né? Temos quem? Hitchhiker, Cookie e buba. Então, não vou fazer barulho. Aqui tem faca. Aqui tem faca. Pronto. Peguei duas. Eu vi o buba nessa direção aqui. Yes. Tá aqui, tá aqui. Cadê, buba? Você aparece pra mim. Passou pra lá. Droga, eu não vou alcançar ele. Toma, puto. Deixa ele em paz. Você deixa ele em paz. Você tá fazendo o que com a Corny? Sabe que isso é errado, né? Ah, bom. Dá licença. Vou quebrar. Não. Passa aqui. Te quero de volta, buba. Cadê você? Aqui, né? Sem se mexer. Ou não, porque o velho bugou. Agora sim. Onde é que eu vou encontrar a porra de uma porta aberta? Eu vou seguir o barulho do buba. Foda-se. Qualquer coisa a gente brinca um pouco com ele. Droga, buba. Se eu tivesse chegando um pouquinho antes. Tchau, buba. Ai, 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 ai. Toma nas costas. Tchau. Nossa senhora. Passa pra cá. Ai, menina, tu não fez isso não, né, parceira? Né, parceira? Abre essa porra aqui, vai. Foda-se. Oi, Hit. Oi, Hit do Hiker. Aqui tem trap? Não tem trap. Passa. Pode vir, Hit Hiker. Pode vir, ó. Tem uma surpresa pra você. Um socão na cara, puto. Ha, 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 ha. Ai, ai, deixa eu passar pra cá, Hit Hiker, rapidinho. Não dá pra pegar não, né? Não. Fudido. Fudido, Hit Hiker. Fudido. Passou de novo. Vem aqui, Hit Hiker. Pega aqui, bô. Ai, ai. Tchau, gente. Tchau, gente. Tava brincando. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou voltar pro basement, que eu não sou nenhum otário. Caí, morri. Enfim. É melhor que morrer na mão deles. Vou curar aqui rapidão. Foda que eu não conheço muito esse mapa, mano. Então vai ser bem foda pra tentar fazer alguma coisinha. Se eu precisar escapar. O Kuki me ouviu. Eu quero que se foda. Tem uma corona aqui, ó. Beleza. Porta trancada. Quem que morreu? O Sony. Não serve pra muita coisa mesmo. Tá tudo bem, então. Preciso destrancar essa porta. Pronto. Agora a gente vem pra cá. Destranca aqui rapidão. Vambora, vambora. Olha a proficiência desse filho da puta, mano. Que ódio. Que ódio. Pronto. Uma faquinha aqui do meu lado. Eu vou pegar ela. Será que alguém tá abrindo alguma coisa? Alguma porta? Mano, eu espero muito que sim. Ele não viu. Trancou, ok. Acho que o Bubba me viu. Viu muito. Fecha, Bubba. A porta e coisar ela aqui. Opa, passou de novo. Olha ele ali. Não tem ninguém aqui não, besta. Ai, 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 ai. Não tem ninguém aqui não que eu te falei, porra. Oxi. Chapana, o que que é isso aqui? É Lock 2? Não. Vou ficar escondido aqui. Ainda bem que ele não me viu. Não era pra ter entrado aqui, mano. Era pra pegar o bagulho no chão. Mas esse jogo é filha da puta. Ai, 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 ai. Toma, Bubba. Me deixa em paz, cara. Pelo amor de Deus. Eu só tô tentando escapar só. Nada demais, mano. Fica escondido aqui. Ok. O Charker tá ali. Mano, tem Korn e Julia. Onde é que elas estão? Elas tão fazendo o que? Eu vi que uma tá no porão agora. Acabei de ver. Mas o que que elas tão fazendo? Bubba. Vai quebrar a porta aqui. Pelo amor de Deus, Liland. Cala a porra da boca. Ainda bem que ele é surdo. Ainda bem que ele é surdo. Passa pra cá. Melho do caralho. O Kuk me ouviu. Faça aqui. Tranca, 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 tranca. Obrigado. Tem uma cura ali. Inclusive, não tá aqui. Passa pra cá. Se esconde aqui. Oi. Pra mim, ele tinha parado de gritar, mano. Pra mim, ele tinha parado de gritar. Ok. Tá, não tem mais ninguém aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer o fusível. Devagarzinho aqui pro velho não me espotar. Porque ele é filho da puta. Ok. Ok. Eu nem sei onde tá o fusível. Só um detalhe assim. A Corny morreu. A Júlia morreu. Door slammed. Ok, ok. Calma. Se esconde aqui dentro. Não me viu. Não me viu. Foda-se, sai. Tempinho a minha pica. Ele deixou a porta aberta. Ah, droga. Ele me ouviu. Calma, puta. Tranca aqui. Passa pra cá. E desce, desce. Foda-se. Ai. Nossa, que longa essa escada. Oi, besta. E aí? Não vai abrir a porta pra mim, não? Ah, tá. Faz sentido. Faz sentido. Faz todo o sentido do mundo. Sai da minha frente. Porra. Passa pra cá. Ai, 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 ai. Passa pra cá. Meu Deus. Meu Deus. Foda-se. Morrei. Vambora. Mapinha da Nancy. E vamos ver o que vai sair. Esse mapa aqui eu não me garanto nem um pouco, gente. Eu mal conheço a porra do basement. Imagina lá em cima. Quero faca. Me dê faca. Temos buba? Não temos buba. Nancy, Sissi e Johnny. Hitchhiker. Ok. Faquinha. Faquinha. Me dê facinha. Quero facinha. Tem faca aqui não, mano? Na moral. Que inferno. Aqui deve ter uma. Aqui tem cara que tem faca. Por aqui deve ter alguma faca. Achei. Sabia, mano. Prontinho. Peguei. Agora eu vou vir por aqui. Que eu tenho um leve pressentimento que o Sonny abriu essa porta. Abriu mesmo. Eu vou subir. Foda-se. Eu vou subir. Foda-se. Só esperar um pouquinho. Só esperar um pouquinho. Ih, tô vindo o Hitchhiker. Passou pra lá. Cala a boca. Meu Deus, Leland. Porra. Fecha. Ele me acertou nessa porra? Minha pica. A minha pica que ele me acertou ali. Ah, ele vai vir atrás de mim? Nossa, ele vai vir atrás de mim, gente. Vem cá. Vem cá, puto. Vai vir atrás de mim, seu vagabundo? Vai vir atrás de mim? Vagabundo. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fechou? Eu vou subir aqui. Eu vou desaparecer. Ele não vai me ver nunca mais. Tem uma válvula ali. Tem uma vagabunda ali. Aqui, eu vou ficar escondidinho aqui rapidinho. Só até eu saber onde tá todo mundo. Calma. Tem uma válvula aqui, hein? Onde é que tá a válvula? Se ela estivesse por aqui... Tem uma garota ali. Eu acho que eu vou pegar um... Cala a boca. E aí, gato. Você quer pegar essa válvula não pra você abrir a válvula? Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pila da puta. Pila da puta. Pô, desceu. Eu pego, então. Eu pego, então. Cici tá aqui na minha esquerda. Vou passar pra cá. Onde é que tá essa porra dessa válvula? Caralho. Válvulinha. Válvuluxa. Onde é que eu te encontro, gatuxa? Caralho. Ali não tá... Será que ela vai... Pila da puta. Que que foi que você parou na minha frente? Não entendi. Você parou por quê? Calma aí que eu quero a válvula. Tá aqui a válvula? Tá ali a válvula. Nossa, do lado do fusível? Roubado. Roubado. Não vai me... Ela não me viu? Nossa, que difícil que tá pra abrir essa porra! Vai, sua vagabunda! Nossa, que dificuldade que tá pra abrir aquele caralho! Agora eu vou chutar o gerador, gente, que eu não sou otário. Eu não sou otário! Trap! Ai, quase me fodi. Pega duas, vai. Pega duas, foda-se. Se alguém tiver vindo aqui, aí eu saio. Mas não parece ser ninguém vindo aqui, não. Não parece ser ninguém vindo aqui mesmo. Chutei. Chutei, chutei. Passa rápido, então, vai. Tenta ver onde eles estão. Tá todo mundo lá na válvula. E aí, Sony? E aí, gatinho? Nunca fiquei tão feliz por ver um Sony na minha frente. Ah, ele já abriu a porta e tudo, gente. Ah, que delícia. Ah, que delícia. Ele abriu a porta da frente aqui também? Acho que sim, né? Que eu desliguei o gerador e ele já tava aqui. Cadê todo mundo? Onde é que eles estão, Sony? Fala pra mim. Cuidado, hein? Se bem que ele abriu a casa também, né? Então eu posso... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eles estão vindo, meu. Não, ela não tá vindo, não. Essa Nancy tá meio estranha. Ela tá meio que ignorando. Não sei o que ela tá fazendo. Tá que louca? Que mulher doida da cabeça, né, Sony? Onde é que ela vai? Vai ligar o gerador, olha lá. Tá bom, então. Então tá bom. Eu não quero ir embora. Eu quero atrasar neles mais um pouquinho. Vou estar querendo atrasar neles mais um pouquinho. Abre aqui. Nossa, tá destrancado. Pega essa corinha. Eu acho que esses killers não estão querendo jogar muito, não, hein? Eu acho que esses killers... Abriram a válvula. Eu vou descer. Tá destrancado aqui também? Ou destrancaram? Destrancaram. Tá. Eu vou descer. Eu vou fazer uma coisa tipo... Isso aqui, ó. Toma, velho. Desgraçado. Já que eu tô podendo, né? Já que eu tô podendo. Agora a gente vem aqui no gerador, ó. Oi, querida. Não, aqui, querida, ó. Não vai soltar porra na minha cara, não. Vagabunda. Ai, ela soltou porra na minha cara, sim. Ai, ai. Tô porrado. Tô todo porrado. Chuta. Dá tempo? Dá? Não, não dá. Ela vai me bater. Vagabunda! Vagabunda! Pega essa porra aqui, vai. Passa pra lá agora. Ai. Ei, querida. Eu acho que assim você não acerta não, hein. Eu acho que assim... Calma aí. Me segue aqui, ó. Me segue aqui, trouxa. Ai. Abre essa porra aqui, ó. Prontinho. Vou subir, vou subir. Foda-se. Vem atrás de mim, Sissi. Vem cá atrás de mim aqui. É, vem cantando, piranha. Vem cantando. Vem cantando, piriguete. Tem uma surpresinha pra você, ó. Tem uma surpresinha pra você, ó. Na sua cara. Calma. Pega outra. Pega outra. Foda-se. Ai. Ai, droga. Como é que não foi, porra? Vem cá. Vem cá, piriguete. Vem cá, piriguete. Piranha assanhada. Ai, acho que eu vou estar me encaminhando pra saída já, hein. Acho que eu vou estar me encaminhando pra saída já, hein. Cadê ela? Ai, 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 ai. Brincadeira. Porra. Me ajuda aqui, Sorni. Caralho. Vazei, vazei. Nossa, minha vida tá vazia. Vazei. Tô indo embora. Tchau, querida. Tchau, querida. Tá todo mundo aqui já. Eu não vou nem brincar que eu tô sem vida, mano. Eu não quero morrer por maciço, tá ligado? Enfim, gente. Deixem o like, se inscrevam caso vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Beijão e até a próxima.